Olá amigos, sejam bem-vindos à transmissão da primeira rodada deste campeonato. Hoje está todo mundo em pé de igualdade, qualquer um tem direito de sonhar com uma vaga para a próxima fase da competição. Serão três jogos na fase de grupos e a gente pode dizer que quem conquistar duas vitórias praticamente põe a mão na vaga. Por isso, os dois times prometeram um futebol ofensivo para largar na frente na disputa. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. É hora do hino da França. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário. É hora do hino da França. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade neste jogo? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já que é assim muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas tão obstinados e perseguiram tanto os retornos e os sonhos como ele. Sim, sim, difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. É dado o apito inicial. O jogo começa. Bernardo Silva vai se mandando ali pelo lado direito. Bernardo Silva. Bernardo Silva tentou de cabeça. Pogba. Pogba. Giroud. Lamar. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Bernardo Silva. Mandou a bomba. Opa, que beleza. Contra-atacar não é crime não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. E o juiz apitou em falta marcada. Opa, amarelou para ele. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão e aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Opa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Digni. Essa aí vai para... Subiu alto e tocou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Vem a batida. Olha só, Milton com os laterais estão subindo até ali de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Capricha no cruzamento. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Portugal. Está achando uma brecha ali do lado esquerdo do adversário e está aproveitando muito bem esse espaço. Ele abre o seu time da amplitude, desgarça a defesa do adversário. Uma hora dessa, um cruzamento para... Ele fez a pauta. O juiz está certo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Mandou lá para o ataque. Pogba. Recebe Giroud. Giroud. Chutou. Driblou. Boa jogada. Digni cruza. Perdiou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Meteu um bico nela. Lá para frente. Recebe Ronaldo. Giroud. Giroud. Grande defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Tentou tirar. É lateral. Tem aí uma bela chance. Ganhou por cima de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Jogou na frente para ver o que dá. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Olha o cruzamento. A França colocou o sangue novo em campo. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Passou. Gol. Atrás do salvou. Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Tem jogador que é assim, merece aplauso. Se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, palmas para ele, que ele merece. Bavar. E ele chega bem para acabar com o ataque. Está em boa posição. O lance está parado, marcado impedimento. Chegou a hora da substituição. Em Mbappé. Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. A metida de bola para frente. Pogba. Benzema. Benzema. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Metida de bola ali para o companheiro. Que maravilha de jogada está acontecendo. Ronaldo. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A bateria antiaérea vai ter de funcionar. Porque esse time é muito bom na bola parada. Muito bom no jogo aéreo. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Digny. Digny. Saiu de trás para tentar resolver. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Ah, vem a bomba. Ah, mas essa chance era boa, hein? Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Guerreiro. Guerreiro. Se manda para o ataque ali pela esquerda. Partiu para frente pela ponta esquerda. Cruzou a bola. É só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Griezmann. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Acabou o jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol e o futebol. Bate é a boa notícia. Tchau.